A vida de Santo Antônio Santo Antônio é chamado de Santo Antônio de Lisboa, cidade onde nasceu, e também de Santo Antônio de Pádua, em honra à cidade italiana onde viveu e morreu. Ele nasceu em Portugal no dia 15 de agosto de 1195 e era filho de Martinho de Bulhões e da senhora Maria Tereza Taveira. Afirma aos seus agiógrafos que seu pai Martinho era cavaleiro do rei Afonso II de Portugal e sua mãe, Maria Tereza, tinha parentesco com Failo I, o quarto rei das Astúrias. O seu avô era o conde Godofredo de Bulhões, que foi o comandante da Primeira Cruzada, guerra santa dos cristãos contra os maometanos que dominavam a Palestina. Também tinha um tio chamado Fernando de Bulhões, que era cônigo e diretor de uma escola onde estudavam os filhos das famílias ricas, dos políticos e também dos nobres em Lisboa. Oito dias após o seu nascimento, foi batizado na Catedral da Sé e recebeu o nome de Fernando de Bulhões. Sua mãe era uma senhora muito religiosa e, por isso, olhava com indizível satisfação o fato de o filho ter nascido exatamente no dia de uma importante festa de Nossa Senhora, quando se comemora a Assunção aos céus da Virgem Maria. Este fato a levou a uma importante iniciativa, que, por outro lado, concretizava um ideal materno. Levou o seu filho Fernando à igreja e, diante da imagem da Mãe de Deus, ofereceu-o e consagrou-o à Nossa Senhora, suplicando à Virgem, com fervorosas orações, que ela fosse a padroeira e mãe de seu querido filho. A casa onde nasceu Santo Antônio ficava próxima ao portal principal da Catedral de Lisboa e, certamente, ele tinha outros irmãos. Entretanto, somente temos conhecimento seguro de uma irmã, chamada Maria, e que morreu em 1235, no Mosteiro de São Miguel, em Lisboa. Ela ainda vivia quando seu irmão Antônio foi canonizado em 30 de maio de 1232. Desde a tenra idade, os seus pais se preocupavam com sua educação. A mãe, sempre carinhosa, com palavras simples e objetivas, de maneira zelosa, colocava Deus em sua existência. Falava do menino Jesus, de Nossa Senhora, da proteção sempre presente de São José na Sagrada Família, entremeando os fatos descritos na Sagrada Escritura, com lindas orações, que ele, sorridente e emocionado, repetia e procurava gravar. E foi conhecendo os ensinamentos cristãos, que também nasceu em seu coração um desejo perseverante e irrefreável de agradar a Deus e a Nossa Senhora, buscando inovar no cotidiano, procurando proceder de uma maneira a se mostrar mais amável e atencioso, de modo que, com especial delicadeza, ia abrindo a sua vida, onde crescia um profundo sentimento com imenso amor a Deus. Assim, com apenas cinco anos de idade, confessou a sua mãe que, diante da imagem de Nossa Senhora, fez o voto de castidade perpétua. Outros importantes frutos da piedosa educação recebida no lar, foram manifestados pelo seu ardente amor a Jesus, do Santíssimo Sacramento, traduzidos por uma postura digna diante do altar e pelo admirável respeito à Sagrada Eucaristia. E assim também, de um modo muito especial, a fervorosa e vigorosa veneração à Virgem Maria. Por sua preciosa e eficaz presença na vida dos cristãos, cultivava fervorosamente uma atenção toda especial a Santa Cruz, que ao longo de sua existência tornou-se uma arma implacável e destruidora dos hadis do maligno e dos hereges, e que também convertia os incrédulos, assim como era um instrumento glorioso que servia para interceder junto a Deus a favor dos necessitados. Procedimento que o Senhor carinhosamente e de imediato respondia, concedendo maravilhosos milagres pela intercessão do Santo. A medida que crescia na idade, exercitava de maneira notável suas virtudes, cultivando a pureza de costumes, socorrendo carinhosamente os pobres, visitando as igrejas e conventos, e guardando diligentemente em sua mente tudo o que diziam sobre as Sagradas Escrituras. E agora, irmãos, vamos refletir um pouco com as nossas famosas três perguntas que nos ajudam a fechar o diário. Este é um momento muito importante, porque de nada adiantaria abrir o diário de manhã se a gente não fechasse à noite. Portanto, a primeira pergunta que vamos agora nos colocar é a seguinte. O que Jesus fez para mim hoje? O que Jesus fez para mim hoje? É importante concentrar a nossa atenção, em primeiro lugar, sobre Deus, antes de mais nada. Portanto, abra seus olhos interiores e escreva no seu diário todas as graças que você recebeu nesse dia. Seja profundo e não diga todo dia a mesma coisa. Deus me deu de comer, me deu de beber, me deu de dormir. Isso tudo é verdade, todo dia isso é importante. Mas se concentre para ver como Deus te amou de forma especial hoje. O que Deus fez para mim hoje? 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 E agora, irmãos, vem a pergunta mais desafiadora do nosso dia. O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? Talvez, Deus fez para mim hoje? Talvez, Deus fez para mim hoje. Deus fez para mim hoje? Deus fez para mim hoje? Deus fez para mim hoje. Perceba-te a santidão às vezes que você viveu o propósito nesse dia. Pergunte-se, como eu vivi a palavra e o propósito que esta manhã fiz? Seja sincero. Não escreva só para encher as linhas, mas diga o que a palavra de Deus mudou hoje na tua vida. Irmãos, sem dúvida esta resposta vai marcar o seu caminho de santidade, seu afastamento das drogas e dos vícios, seu crescimento interior. Portanto, agora, conte com precisão, às vezes, nesse dia, que a palavra produziu algo em você. Que você se lembrou da palavra? E claro que deveria ser toda hora, todo momento. Mas, sem dúvida, tem algum fato especial que você pode escrever nestas linhas. E convidamos-se a ser profundos e completos. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa. Porque a vida depende de colocar em prática a palavra de Deus. Não somente em escutá-la. Amém. 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 Mauquirir. Unha. Vis verá-la. Paso. ures colabora. Vamos respirar. Met actualize. Um pé. Legenda Adriana Zanotto 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 Enfim, meu irmão, faça um exame de consciência. O que eu errei nesse dia? Quais foram as minhas falhas, os meus pecados? Este exame de consciência te ajudará a confessar com facilidade no final do mês. Se quiser, pode escrever e responder a esta pergunta numa folha à parte, se você não quiser escrever no diário pessoal, pelo medo que outros vejam. Mas o importante é que agora você tenha o teu momento íntimo e sincero com Deus. Senhor, te peço perdão por... Amém. 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 Amém.